Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo aí na santa, né? Maravilhosa paz do Senhor Jesus! Um bom dia, boa tarde, boa noite! Olha só como tá por aqui, gente! Hoje tá de rachar o sol maravilhoso! Ontem também fiz um solzinho, né? Bem de leve, aproveitei e lavei as roupas, mas não gravei pra vocês. E hoje, pessoal, eu vou estar, sim, faxinando a minha cozinha. Eu espero que dê tempo eu concretizar hoje essa faxina. Tem muita coisa pra limpar aqui e vou estar, sim, mostrando pra vocês neste vlog. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de rotina do lar, ainda não é inscrito aqui do canal, pessoal, vamos lá, dessa focinha, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês receberem as notificações. E não se esqueça, todo mundo, quem acabou de se inscrever e quem já é inscrito no canal, de deixar aquele maravilhoso like, pessoal. Deixa o like agora de início, comentem aí no vídeo, compartilhem e sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou aproveitar ali que eu tô batendo uns fogos de cama, inclusive tem até uns ali no chão. E já vou bater também esses paninhos, né? Eu já ia tirar ele. Então, vou aproveitar a água de sabão, que são os paninhos que já estavam aqui. Esses dias, a gente tem um mês. Eles não sujam muito, aí eu deixo demora mesmo aí pra tirar. O daqui dessa mesinha não tava rosa, porque eu não tenho rosa, né? Tava esse azul, inclusive, se eu for colocar os paninhos azuis, vai ser esse aqui que eu vou estar, sim, colocando de novo na mesa, né? Então, vou aproveitar o sol e daqui a pouquinho ele seca, né? Ele não é grosso, é fininho, então daqui a pouquinho seca. Então, não deixa eu parar de blá-blá-blá e começar aqui, né, a fazer a minha faxina. Então, não deixa eu parar de blá-blá-blá e começar aqui, né? Oh, I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Pessoal, eu não tô mostrando hoje detalhadamente eu limpando tudo porque vai ficar muito demorado, porque hoje tava bagaceira mesmo aqui na minha cozinha, né? Eu já, só falta limpar aqui por fora, ósmo, acha que tá aqui por fora, né? Mas por dentro eu já limpei. Aqui fica as minhas partes, né, de café da manhã e de lanche. Deixa eu colocar aqui, né? Nessa parte. Tá vazio, super vazio. Eu ainda vou... Agora só o quê? Deixa eu olhar. 4h53. Se der 6h, tiver terminado, eu vou lá. Se não, eu vou deixar pra ir amanhã de manhã, né? Comprar alguns biscoitos. Então, já limpei, já deixei limpo. Limpei aqui, que são essas partes aqui de copos de beijamim. Já limpei, limpei também essa parte. Agora só tô esperando secar ali o álcool pra me poder arrumar. Limpei aqui as bandejas. Aqui também já limpei, já organizei. E aqui, gente, não se suja. Eu só vou dar uma organizada, porque aqui eu tinha limpado recente, quando fiz a ceira no mês passado. E aqui quase não mela, né? Porque eu manusei esse aqui e não mela. Então, eu vou dar só aquela organizada. E aqui, gente, não se suja. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Life lessons, come one in a dozen. The other eleven, give something from nothing. I'll stick here, looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I can't believe I always should have stayed again. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? If I can't be too sure. But one day I'll be yours again. It's gonna be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of trouble With the summer day Dois mil anos depois Faxina, pessoal, concluída por aqui Quem me acompanha aqui já conhece meus paninhos Inclusive relevei por estar amassado, né? Coloquei um azulzinho Uma coisa Aqui é vida real Eu não vou secar prato pra fazer bonito Você pode dizer, ah, sequei os pratos Tem dia que é raro, né, Kistela? Não é não, mãe? Kistela fez um rã ali Tem dia que é raro, eu seco Se tiver bem escorridinho, sentar assim, ó Que tá molhado, ó Sentar assim, eu seco e guardo Que nem vocês já me acompanharam aí Vai se ficando aqui Em vídeos que eu seco os pratos Mas se ele tiver assim, bem molhado, não seco Somente aqui, ó, vou secar É machucador, não vou Eu não gosto de ficar pegando bolula Então deixa aí pra secar mesmo Então mais tarde, lá pra uns 10, 11 horas Eu pego tudo e guardo Se tiver alguma pontinha molhada Eu vou seco e guardo É a minha realidade aqui, tá, pessoal? Limpei tudo que nem vocês acompanharam aí Eu tinha colocado arroz ali Mas hoje a gente fez arroz Porque a gente almoçou arroz Então já desazotei a vasilha ali Mas tá ali, ó, os potinhos Com as coisas que eu tenho Os mantimentos cheinhos Ali tá faltando panela Que tá dentro do fogão com o mantimento E, gente, uma pessoa me perguntou Por que que eu não coloquei O que eu falei que ia colocar aqui Nas minhas prateleiras Não coloquei porque eu estou com outra ideia E eu estou esperando isso aqui E eu encontrar Não só isso aqui que eu tô esperando Mas como encontrar O que eu tô pretendendo colocar ali Eu encontrei? Encontrei Mas não encontrei Da estampa Nem da cor que eu queria O que eu quero fazer Então assim que tiver Vai, né? Tá ali Tampando essa Essa feiura, né? Porque você deixa um pouquinho assim O visual feio Mas tá limpinho, tá? Meu cantinho de café Tá ali limpinho também Onde eu guardo as xícaras também Tirei aquelas As embalagens, né? Dos ovos Coloquei na bandejinha Ali é uma água material, ó Água mineral natural Porque se alguém Não puder tomar a gelada Toma, né? A natural Porque eu tô sem filtro, gente É outra coisa Que já me perguntaram Várias vezes Eu sempre tô respondendo Quando eu faço faxina Na cozinha Sobre por que Que eu deixo, né? O microondas aqui Não coloco ali Não coloco Porque o meu armário Tá fraquinho, gente Então ele não tá aguentando Colocar ali Porque ele teria que ficar ali, ó Que tem até Uma abertura aqui, ó No fundo Que é justamente Pra passar o fio Mas como O armário Tá bem balanceado Ó, gente Aqui, ó Pra vocês verem Não tá aguentando, não Muito peso Então eu não coloco Deixo ali Outra coisa Já coloquei essa mesa aqui Ficou bacana O visual Essa mesa aqui E o fogão cá Porém, gente Toda vez que a gente Queria usar o microondas Tinha que tá trazendo O microondas Pra cá, pra cima Era uma luta E às vezes Eu não tô em casa Porque se ela não tá Podendo pegar muito peso Pronto Então o que é que eu fiz Vai ficar só ali Naquele cantinho Mesma mesa Porque, gente Infelizmente aqui em casa As tomadas É escassa Tem aquela escassez de tomadas Então só tem aquela tomada ali E a que fica, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó E a que fica, ó A geladeira Só essas tomadas Que tem aqui Mas Não me incomoda não O importante é tá Limpinho aí, né Ali embaixo Fica os galão De água Meu fogão tá limpinho Fechadinho hoje Coloquei um paninho de prato Limpinho Que eu troco o pano de prato Todo de mais duas vezes Gente, no dia Aqui vocês viram Que eu limpei tudo Organizei Graças a Deus Aqui também Limpei a geladeira toda Deixa eu mostrar aqui, ó Geladeira limpinha Ai, gente Como é bom ver, ó Geladeira limpinha 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 Aqui também, ó Tudo organizado Tudo limpinho, ó Que eu mostrei pra vocês Tá vendo? A borracha também Que eu mostrei pra vocês Tava bem cardida, ó Ficou uns pontinhos Ainda cardida Ficou Mas isso aqui Não tá saindo, gente Mas Eu fiz o melhor Que eu pude fazer Aqui hoje Nessa geladeira E ali tá meu cestinho, né E roupa suja É com essa cara De cansada Cansada mesmo, gente Não é pouco, não Doudinha aqui Pra tomar um banho Tô errada? Tô errada, né De tá aqui Desse jeito Em cima da minha cama Mas quem nunca Chegou um dia Cansado Se jogou assim na cama Gente do céu E olha que eu já tomei Uns dois anos Mas tô Precisando de um outro banho Pra tirar esse Cansaço Que tá aqui no meu corpo Vou encerrar o vlog De hoje por aqui Gratidão a todos vocês Que acompanharam aqui Até o final Gratidão a você Que compartilhou A você que deixou Um maravilhoso like Se não deixou Dá tempo Deixar agora o like Gratidão também Pra vocês Pessoal Que Não estão aí Pulando os anúncios Porque é um anúncio Que você ajuda E uma pessoa monetizada Tá recebendo Muito, muito, muito Obrigada Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau